Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem. Vamos fazer um unboxing aqui de uma furadeirinha brushless. Vamos cortar aqui ó, muita fita aqui pela caixa e vamos ver aqui por dentro. É Damas 2, de cara a gente já viu o tamanho dela é menor. Aqui já tem indicação escrito brushless. Mandril de ferro, de capacidade pra 13mm, modo parafusadeira, furadeira sem impacto e furadeira com impacto. Aqui ó, duas velocidades mecânicas. E aqui a gente tem ajuste de torque, tem 20 níveis distintos. E aqui, nossa nem sabia que vinha, mas veio. Aqui tem 4 brocas e um bit Phillips e fenda. Aqui a cara desse bit, broquinha de ferro e madeira. E bem, já que a gente tá com a máquina aqui, colocar uma bateria né? Ó, de cara quando a gente coloca a bateria acende um LED aqui. Aqui indica o nível de carga. Enquanto esses outros LEDs nem acendem. Essa aqui realmente parece que é brushless. Olha aqui, quando a gente aperta. Não tem nenhuma faísca em nenhum lugar. Vamos ver o impacto. Bem forte. Aqui na caixa estava especificado que pesava 1kg. Mas acho que essa matéria deve pesar até menos. Ela também tem esse LED. O celular no caso, ele dá uma compensada. Ela ilumina na verdade um pouquinho menos. Mas só que ajuda bastante em alguns cantinhos. Bem, essa aqui é a nossa maquininha. Espero que tenham gostado. Curta, se inscreva, comentem e valeu. Você também. E aí Tchau, tchau.